Black Cidez É o Natanzinho Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vai lá, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho A gente vai até de manhã Tô pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Um love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Tu vai, vai e sempre volta Meu quarto é o fim da rota Chega jogando chutinha Tira a calcinha, safadinha A gente vai até de manhã Felipe, atualizações Felipe, atualizações Felipe, tá fobe Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, vai lá, eu sofri com você Tu brota aqui toda sagaz Toda fogose a gente faz Te dou um love que tu é fã É gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah O love gostosinho, safadinho Vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu botando Vai até de manhã Pra solteirinhas Pra gostosinhas Se alguém te tiver não É, o Natrazinho Ah, 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 ah De revista já Black CDs Black CDs Ai, que céu Saudade, saudade Saudade do caralho Do romance Que pena que acabou Foi num instante Eu dei macada Fui um vagabundo Mas só você, Tchuga Completa o meu mundo Você já vai, vai Senta gostosa de novo Pro seu vagabundo Ai, fica mafada De novo pro seu vagabundo Eu tenho gostosa De novo pro seu vagabundo Pá É bola gostosa De novo pro seu vagabundo Joga o rabetão No meu paredão Bota no macete E vai fazendo a posição Tá ligado Que o boizinho Soca na vontade Na maldade Só botada Violenta com pressão Joga o rabetão No meu paredão Bota no macete E vai fazendo a posição Tá ligado Que o boizinho Soca na vontade Na maldade Só botada Violenta com pressão Joga 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 o rabetão Vai Se joga Vai Joga Joga o rabetão Vai Se joga Vai Joga Joga É o Natanzinha 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 Joga aí Minha filha Minha filha Vai Ali São José PIXPET PIXPET Olha a saudade Do raralho Do romance A pequena Que acabou Foi um instante Eu teima Cara Eu fui um vagabundo Mas só você Tira Completa O meu Doce Tá Certa Certa Gostosa De novo Pro seu vagabundo Oh yeah Pra PIXPET De novo Pro seu vagabundo PIXPET PIXPET Gostosa De novo Pro seu vagabundo Rebola Agora vai Rebola Agora só De novo Pro seu vagabundo Joga o rabetão No meu paredão Bota Mas sei que vai fazer Na posição Tá ligado aqui Pazinho Você vai na vontade Na moda Desbotada Violeta Compreensão Joga o paredão No meu rabetão Provo no macete Vai fazer Na posição Dica o pazinho Tá vantinho Na moda Na moda Desbotada Violeta Compreensão Vai Vai Joga 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 Vai Joga Se joga Vai Joga Joga o rabetão Vai Se joga Alô Deté Casa do mulher Tá Talvez Que Deus Prendo maravim Prendo maravim Se joga 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 Natanzinha Natanzinho E é o Natanzinho Falando de amor Vou tocar seu coração Eu queria ser um anjo E não penso apenas do que sou Te daria um par de estrelas E o que eu tenho é o meu amor Eu só sei sonhar com mim Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo Confesso Aonde estão seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não perdoe É o Natanzinho Falando de amor Felipe Atualizações Eu queria ser um anjo Eu só sei sonhar com mim Eu só sei sonhar com mim Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Eu tenho medo de perdê-la Te amo Eu só sei sonhar com mim Eu só sei sonhar com mim Eu só sei sonhar com mim Não quer dormir É o Natanzinho Alô, Dedé Passa do Boné Seu melhor no Brasil Pedro Feitosa Não é que se beijo Não é que se beijo Natanzinho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chora É que eu já vi Todos já seis no rosto Esperava tudo Qualquer coisa nesse mundo Feche o olho e lembro Dentro do carro eu vendo Apaixonado rindo do que ele falava Você me traiu Eu vi falar na cara que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui boda De amor em si Pega seus ex E pinha um dentro do outro Que não vai dar metade Do nada assim É o natanzinho Pega seus ex E o natanzinho Não vai demorar, senta aqui E olha no meu olho e se eu chora É que eu já perdi Tô desde as seis no posto Eu esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fechou e lembro, dentro do carro eu vendo Apaixonado, ouvindo o que ele falava Você me traiu, eu vi falar Na cara que eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui fora de amor em si Pega seus ex e pia um dentro do outro E não vai da metade, da metade Eu posso dizer Que eu fui mágico, que eu fui fora de amor em si Pega seus ex e pia um dentro do outro E não vai da metade, do nada sim É o Natanzinho É o Natanzinho Ainda tem grana pra fazer por aí Ela não vai te ligar, nem te chamar pra sair Cai na noite e vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Tá do coração quebrando, comando da forte Parece funda no lugar, mas nada que importe Só de olhar no fundo do olho dela Eu já sei que nem o rapaz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Sendo do Uber com as cunhada Fumo um bebê com gosto de hoje, amanhã arrasar A profeita e me leva pra tua casa Promete prazer, preciso de amor não Já me comprometo e não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, ligo pra outra que ela tem um algodão Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa puta é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer whisqueiro Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa puta é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer whisqueiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Já muda prazer Faz que faltar de sorte Outra do coração quebrando, fumando lá Tô pare a zunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar no fundo do olho dela Eu já sei que nem rapaz como tu faz Te apresento essa nenê com cara de malva Descendo do Uber com as cunhada Fuma um bebê com gosto de hoje, a mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Essa pista desconsiderando o negócio A nega é coração de gelo Essa bebê é cara foda, ela me deu um nó Ela não quer mais amor, só quer whisqueiro Essa pista desconsiderando o negócio Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Deixa eu quebrar o gelo do seu coração A Natanzinho, a Natanzinho A Natanzinho, atualizou meu amor Seu rico de velhão com o Natanzinho A Natanzinho, a Natanzinho Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tenho safada, já vou ler o meu Não é que se diz Um espelhado, você tá gostosinho Cê tá com força, cê tá pro Natanzinho Quero ver lançar pra ela Essa treva que é Parecia ter gastado em tanto raio que brotou Parecia ter gastado em tanto raio que brotou Só que a cocaína é diferente, meu filho Seu grito de verão Vai, vai, vai Ela fez onze de fita, olha que pila pra safada Ela fez onze de fita, olha que pila pra safada Cê tá com a vara, cê tá na vara Fica, senta, piva, pЯ, p Army, na casa do alô Ai que ser saca, saca, saca Saca, 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 saca A do alô Sancarazinho Alô Uns alegria de comer Da pronta nela do Marovino Pleno Marovino Para a arba 중 Pianhazinho Despeite seu site de abortas esportivas Vamos aqui vai, vai, vai vai lá no gostosinho para mim Já foi chavado, já rolei o bing O nova pera tá tocando o brunho Senta com força, senta pro nadão Se eu quero vir lançar pra ele Senta, senta, vai Parecia tempestade no corraio que brotou Parecia tempestade no corraio que brotou Soca com carinho, soca com amor Mexeu as pernas, carreirinha Tem mais? Soca, soca, soca com carinho Tem mais volta, né, meu filho? Soca com carinho, soca com amor Soca com carinho, soca com carinho Ela se bronzeou todo dia pro nadazinho, viu? Ela fez onze de fit, olha que fila traçada Chamou a lição joias Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela tá querendo, né, ó Soca, 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 soca Saca com amor A nadazinho, vai Vindo feitosa Vai, 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 vai Vai devagarinho pro nadazinho, tá aí Atualizou, meu filho A nadazinho A nadazinho A nadazinho A nadazinho Suíguidão A nadazinho A nadazinho A nadazinho A nadazinho A nadazinho A nadazinho Empurra daí Que eu empurro daqui, meu amor Olha, nós tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta É ficar beba Tá de cocó na mão Dançando em cima Vai, vai, vai Porque eu sei que ela Tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta E a meta É ficar beba De cocó na mão Dançando em cima Da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchei no copo dela E ela grita Vai, vai, vai Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra O Natanzinho Vai botando em ela Gritando empurra Empurra Vai, vai, vai Devagarinho Empurra daí Que o Natanzinho Vai empurrando daqui Oh, Natanzinho Oh, Natanzinho Natanzinho Olha, nós tem que respeitar Que ela tá dando aula Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta É ficar beba Dá de cocó na mão Dançando em cima Olha, nós tem que respeitar Que o Natanzinho Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta É ficar beba De cocó na mão Dançando em cima Da mesa Hoje ela quer ficar louca Ela quer ficar maluca Enche o copo dela Que ela vai dar trabalho Meu amor Empurra, empurra Empurra, empurra Sei que a minha cajaceira Que sobe em cima da mesa Essa é dela Empurra, empurra Empurra, empurra O Natanzinho Vai botando E ela grita Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra O Carreirinha Vai botando E ela gritando Empurra Empurra, Carreirinha Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro De filme Pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu desmentiado Leão Sei que cê me entende bem Cê pode quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha bonalisa Tira minha roupa Me pá Sim, na mesa Sim, na mim Beija na boca Minha mulher Minha menina Me ensina Cê vida Louca Teu olho A piscina Me afoga Faz boca A boca Renova Minha Vem de capo Que onde é Sou pra menina Mas quem vai nos julgar? Vai nos julgar Vilão Vilão Particular Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e venho de encontro Não, não posso ser seu santo Sou um fato ou hipótese Sou quem se canou na luz Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que cê não quer também Dá pra ser um leão gostoso Posso te ligar, meu bem Você tá fazendo agora Tão lindo, tão louco Meu grande amigo Depois de você Os outros são outros Cê tá podido Vamos fazer amor Cata certamente Ativo e beijar na boca Amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço Pela banca de jornal Meu Natanzinho Ali são joias Pixpat E agagás, meu amor Cadê o Pedro Feitosa, hein? Black CDs Meu Natanzinho E para, pensa Antes de fazer E não, não vai Pode dar merda pra você Esse orgulho Esse orgulho ainda te mata De saudade Bebê, se tu vê outra gada na minha nave No peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter alguém Ou vai ter outro alguém Que foi gay Ou você não quis ser E vai ter outro alguém Que fez bem Diferente de você É o meu Natanzinho E o fogozinho A lua é de Natal Sucesso Eu disse para Ou pensa Antes de fazer Felipe, a tua linda é só Não, não vai Pode dar merda pra você Esse orgulho ainda te mata de saudade O bebê, se tu vê outra gada na minha nave No peito vai doer demais Tu vai querer beijar minha boca Mas a minha boca Ela não vai Não vai querer Vai querer deitar na minha cama Mas a minha cama Não vai ter você Ou vai ter outro alguém Que foi gay Você não quis ser Ou vai ter outro alguém Que fez bem Bem diferente de você É o Netanzinho Fózinho É o Netanzinho Sem se ver Pode dar pegada Do radeiro de internet É o Netanzinho É o Netanzinho E o embaixador É o Netanzinho É o Netanzinho Quem olha Tem seguro Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sim Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no nego Bota pra fuder Mas deixa eu te falar Cola no Netanzinho Netanzinho Vai Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de botaria Saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Tô falando Em botaria Tô aqui fazendo Uma Hoje não tô Que eu escolho Elas que tão escolhendo Pela cara Da minha reis A de preta Ela tá batendo Saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Tá trancinha Tá trancinha O embaixador Tá trancinha Sente essa vibe Olha só Joias Pedro 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 Adulizações Já tá com alguém Ontem terminou Chorou Falou Que não tava bem Sim Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro Botado Na trancinha Pra foder Mas deixa eu te falar Amor Deixa eu te falar Viu Sim Ô saudade Que eu tava Da minha vida Outra fita de cachorrada Da vida de botaria Ô saudade Que eu tava Da minha vida A vida de cachorrada A vida de botaria Puta lá E botaria Tô aqui fazendo Uma Na minha cabeça Tem a loira A valenda A ruiva Hoje não sou bem Escolho elas que tão escolhendo Pela cara É da minha Deixa eu te preta Ela tá Ô saudade Que eu tava Da minha vida Da fita de cachorrada Na minha cabeça E na verdade Na minha cabeça É do rapaz É Pixpat Alô, valeu Se alô, Júnior Meu filho Pixpat Seu sangue De a porta As esportivas Da vida de cachorrada Da vida de botaria Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo Pão E não pediu Só opinião Olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência De quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Ela não é rapariga Ok É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca provou Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Parte de uma hora de serviço E você vai me entender Que ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de amor 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 Ela não é rapariga Hoje até meu ponto fraco Tá forte Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé na sua vida E outro Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Perdoa o seu bebê Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Perdoa, Mari, me perdoa Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar Pro Natanzinho Mari Fernandes Natanzinho Falando de amor Eu vacilei na conduta Eu fui um filho da puta Tava com o pé Na sua vida Eu vacilei na conduta Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Perdoa só dessa vez Primeiro esquece de mim Segundo aprende a perder Terceiro vaza daqui Não sou mais sua bebê Oh, Mari, não faz assim Eu não quero te perder Errei, mas me arrepende Será Perdoa o seu bebê Você não vai mudar Para de mentir Todo mundo, Mari, me perdi Você não vai saber Se não voltar Pra mim Você não vai mudar Para de mentir Você não vai saber Se não voltar Pro Natanzinho Depois de os dedos na cara Depois que a voz altirou Uma boca fala E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E outro Palmeiro se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Falar o amor da vida Pela que voa Cuidado com essa sua Samizade errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo Felipe, é tudo ali É só isso Cuidado pra não me perder Mas que você não me acha Cuidado pra não tá fazendo A troca errada Tocar o amor da vida Pela que voa Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Mas que você não me acha Uh, 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 uh Uh, 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 uh Senhor Natanzinho Tocando o seu coração Uh, Natanzinho Em meu coração E meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu多 fundo nessa emoção Aqui se desce De primeira vez, um amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo, agora mudou tudo de vez Será que você sente tudo o que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Oh, olha o que amor te faz, me queixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Oh, olha o que amor te faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim A noite cai, o fio desce Mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece Protege da solidão A noite cai, a chuva traz O medo e a prisão, mas é o amor que está aqui dentro Que acalma meu coração Vou passar o inverno e chega o verão Um caldo aquece minha emoção Não pelo clima dessa estação Mas pelo fogo dessa visão Primavera acalmaria Tranquilidade e uma quimera Queria sempre essa alegria Viver sonhando quem me dera Oatulho é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, é imortal Oatulho é sempre igual As folhas caem no quintal Só não cai o meu amor Pois não, tem jeito, não É imortal Ah, 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 ah Natanzinho É imortal Prêmio Céu Eu amei É sempre se calculo o risco Mesmo assim Eu amei Desperdicei tantos sorrisos Mesmo assim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sou devivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O Afon passou e fez estrago E é melhor eu me fechar Me fechar E aí você vem e me deu proteção Mas sou minha vida Fechou com emoção Tira o fulminante Tira o fulminante No meu coração Já era, já era O amor quando seca Não dá pra correr Pode até ferir Mas eu quero viver Eu corro esse risco Se for com você Já era, já era O amor Eu amei Eu amei Como eu pude um dia me apaixonar por você E como eu pude um dia me envolver com alguém assim Tão diferente de mim Tão diferente de mim Tão bem aí pra sonhar Vou ter que ser assim Nem que podia mudar Você errando o que se aprende Tão diferente de mim Não deixa o que tua sombra me assuste Eu pensei que eu fiquei na pior Tentei me procurar desilude Você me disteceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O meu sorriso Não perco mais um dia de sol Nem que se o que tua sombra me assuste Nem que se que eu fiquei na pior Não vem me procurar desilude Você me disteceu sem saber Eu tive que mudar Foi preciso Meu segredo O meu sorriso Tô ensaiando a forma de falar pra você De um jeito que não vai te magoar Percebo que eu não te amo Como você me ama Nem falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro Que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito não É que o meu coração Só gosta de decepção Desculpa Mas não vou ficar Te enganando Você não merece O meu último plano Por isso que Eu tô te liberando Tentando o cara Pra sair te procurando Segue em frente Vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente Vai ser feliz É o Natanzinho É só com meus irmãos Tinha de Vitor Percebo que eu não te amo Como você me ama Me falta até desejo Na hora de ir pra cama Seguro o choro Que eu não mereço O seu coração Seu maior defeito É não ter defeito não É que meu coração Só gosta de decepção Desculpa Mas não vou ficar Te enganando Você não merece O meu último plano Por isso que Eu tô te liberando Tentando o cara Mas sair te procurando Segue em frente Vai ser feliz Que eu tô te acompanhando Segue em frente Vai ser feliz Que eu tô te acompanhando É o Natanzinho Meu coração é vida louca Ele só quer saber Que eu tô te acompanhando Uma noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Mulher da porra Diria eu que tu fosse Essa menina de hoje Que faz amor Uma noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas tô amando você Meu amor Oh, mulher da porra É o Natanzinho Meu coração é vida louca Felipe, atualiza as mães Ele só quer saber de que eu vou lá Não para que tem uma boca Pra não dar tempo de se apaixonar Eu tava de boa Essa menina de hoje Essa menina de hoje Que faz amor Uma noite e depois passa Diria eu que você Fosse só mais um rolê Mas eu tô amando você Oh, mulher da porra É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho O amor de amor É o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Mas eu tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sairei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Oh, chegou Um áudio E até quando andei De avião pela primeira vez Nem me assi Meu Deus, tô cego, sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão levou O que é meu Fiquei tão triste assim Por um áudio Que dizia então volta É o Natanzinho É o Natanzinho Telzinho na guitarra Vai tocando E ela tá gravando E desgravando E já faz tempo Oh, chegou Um áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Nem me assi Meu Deus, tô cego, sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei tão triste assim Por um áudio Que dizia então volta E nem quando andei De avião pela primeira vez Nem me assi Meu Deus, tô cego, sensação ruim Nem quando ouvi O perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei tão triste assim Por um áudio Que dizia volta Fiquei tão triste assim E o Natanzinho E o Natanzinho E o Natanzinho Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando ouvi Prince Dancei Quando olho Brilhou Entendi Quando criei Asas Zoei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando vi Achei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Natanzinho 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 Quando o olho brilhou Quando não tinha nada Eu quis Quando tudo era ausência Esperei Quando tive frio Tremi Quando tive coragem Liguei Quando chegou Carta Abri Quando vi Natanzinho Liguei Quando o olho Quando brilhou Entendi Quando criei Asas Zoei Quando me chamou Eu vim Quando o tempo Me dava aqui Quando lhe chamei Me perdi Quando vi Você Me apaixonei Eu vim Eu vim Eu vim